Música 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 Que iluminamos nosso novo mundo Sobre a terra, a alma, a caridade Deus me dorme, o tempo e o céu se senta Que o homem confia, o nosso mal de santão Quem vai se dar? Mota a força do seu ser, o paixão do mundo Só bate a mar, toda a casa do mundo E além de amor, o céu, o meu amigo Lula parou-se deus a desvelar-se E se promete o novo dessa flácula Pai o novo do de glória do passado Aquele caio que está clava forte Verás os filhos que eu não morro a luta E quem se adora ao meu nome Que é adorado O que é adorado Eu sou o Brasil encerrojou Com paz amada Com paz amada Brasil Com paz amada Viva o Brasil Viva o Brasil! Será que a gente não sabia cantar o Nacional? E tem a resposta. O PT comentou aqui no Facebook, se nós não sabíamos cantar o... Mas vamos...